Olá amigos, estou aqui para mais esse vídeo falando da Bitbox Onde eu vou deixar o link para vocês Fazer seu cadastro Cadastro é simples Aí vocês vão verificar aqui, o e-mail, telefone E autenticação em dois fatores, tá? Para você poder negociar e retirar A documentação é com passaporte, então você não precisa fazer não Pelo menos eu não fiz, né? Aí você vai vir aqui, ó, na troca É o valor que tu vai ganhar, ó Tá vendo? 1 dólar e 68 Aqui para você negociar o valor que tu ganhou, tá? É bem simples essa exchange aqui Aí eu vou deixar aqui esse Telegram também Onde você vai fazer aqui para começar Deixa eu ver aqui Ó Dá um Start Aí eu vou pedir você aqui, ó Para fazer uma soma Vê se você é humano Tu faz a soma Tá? Aí eu vou te pedir aqui, ó, seu e-mail Aí você vai colocar seu e-mail Vou te pedir o Telegram Para você se juntar, você clica aqui E depois coloca o seu nome no Telegram Twitter Eles vão te mostrar aqui, tu clica Vai no Twitter, se junta, compartilha lá E coloca o seu nome no Twitter aqui Facebook é a mesma coisa, ó Clica aqui, vai no Facebook Faz o que tem que fazer E bota o seu nome no Facebook aqui Aí eu vou te pedir o seu nome completo Aí vão dizer que tá certo Tá? E vão pedir sua carteira Aí é só clicar aqui o nome e a carteira E clica no link e no balance Aí o link vai tá aqui E tem o balance Ah, eu vou deixar o link desse aqui também Tá ok? Agradeço Fui